Agora se ligue, vamos para os jogos de domingo. Na Fonte Nova, na Bahia, o Bahia recebeu o São Paulo. E o atual campeão do Brasil saiu com toda a força. Silas lançou a Zé Theodoro, que completou para o gol. São Paulo 1 a 0. Do São Paulo! Zé Theodoro! Ele queria no duro tirar a camisa e mandar para a torcida. Falta para o Bahia, Marquinhos bate, Gilmar não segura e Bobô completa para o gol, empatando o jogo. Aí você vendo de novo com a gente, o gol de Bobô, final. Bahia 1, São Paulo também. Está aí Bobô! Olha a cara do Bobô!